Hoje nós vamos investigar mais uma lenda no Minecraft, e essa vai ser a lenda da sede do irmão do garoto desaparecido. Então vamos começar a investigar essa lenda. Pra quem não acompanha o canal, há um tempo atrás eu fiz um vídeo investigando a lenda de um garoto desaparecido. Vocês gostaram bastante dessa lenda, só que há uns dias atrás eu descobri novas informações sobre essa lenda. Ela tem meio que uma continuação. Basicamente, a lenda diz que esse garoto desaparecido do vídeo anterior tinha um irmão. E hoje a gente vai tentar encontrar esse irmão do garoto desaparecido. Então vamos começar. A primeira coisa é criar o mundo. O nome do mundo é Brother of the Lost Boy, que é o irmão do garoto desaparecido. É o nome da lenda original em inglês. A sede, eu vou usar a mesma sede do garoto desaparecido. Tome, porque é lá que o irmão dele vai estar. Agora é só criar o mundo e esperar carregar. Não é que não aconteça nada, cara, eu tô com medo. Vamos lá, carregando, carregando e carregou. Ó, galera, calma. Eu investiguei a lenda do garoto desaparecido, mas não tinha caído... Ah, eu não sei, galera. Se eu não me engano, no vídeo do garoto desaparecido, a gente tinha caído em outro lugar. Mas eu tô usando a mesma sede. A gente caiu perto de uma vila, na sede do Tome, no primeiro vídeo. E essa aqui também a gente caiu numa vila, mas não é a mesma vila. O vídeo anterior que a gente investigou era uma vila abandonada. Nessa daqui não é uma vila abandonada, é uma vila normal, de savano. Cara, não faz sentido. Eu não mudei a versão do Minecraft, é a mesma versão. E é a mesma sede. Que coisa estranha, cara. Mas tudo bem, primeira coisa estranha é a encontrada. Mas agora a gente tem que focar em encontrar o irmão do garoto desaparecido, do Tome. Segundo o que eu li na lenda, pra gente encontrar o irmão do Tome, eu vou precisar escrever uma mensagem numa placa. E pra quem viu o vídeo do garoto desaparecido, vai entender o porquê dessas placas. Porque na lenda do garoto desaparecido, eu encontrei várias placas espalhadas pelo mundo. E pelo que eu estudei dessa lenda, basicamente o irmão do Tome, que a gente não sabe o nome ainda, talvez a gente descubra no meio do vídeo, talvez ele revele pra gente. Mas basicamente o irmão do Tome tava tentando procurar o Tome, do mesmo jeito que a gente foi procurar no vídeo anterior. E o irmão dele também sabe que algumas placas ficavam pelo mundo. Então se a gente fazer alguma placa, talvez o próprio irmão do Tome veja essas placas. Porque o irmão do Tome fica basicamente vagando pelo mundo à procura de placas pra tentar localizar o seu irmão. Mas a gente já teorizou demais, cara. Tô muita conversinha pra pouca ação. Bora tirar essa crafting table aqui, comer pãozinho, e já começar a fazer as coisas pra lenda funcionar. Não é simplesmente colocar uma placa. Eu já vou fazer a placa, mas a gente não pode só colocar com uma mensagem. Na real, eu posso tentar. Vou colocar uma mensagem aqui. O que eu tenho que tentar é mentir pro irmão do Tome, pra tentar convencer ele de que o Tome está por perto. Então eu vou escrever assim. Eu sei aonde o seu irmão está. Vamos fingir pro irmão do Tome que a gente sabe onde o Tome tá. Pode ser que ele veja essa placa e ache que o Tome tá aqui. Mas na verdade, quem tá aqui é a gente. Vamos descer dessa caverna, porque eu preciso de um pouco de... Ai, caraca! Esqueleto. Eu preciso de redstone. Uma coisa que eu vi na lenda é que é muito mais fácil de o irmão do Tome ver as nossas placas se a gente faz um meio que um totemzinho, um sistema com redstone. Não sei se funciona, né? Mas vamos ver. A gente tem que testar de tudo pra investigar essa lenda. Agora descer aqui. Depois é só pegar um pouquinho de ferro, pra fazer uma picareta de ferro e pegar as redstone. Lembrando que se você ver qualquer coisa estranha aqui nesse vídeo, não esquece de sempre comentar aí embaixo pra gente saber. Porque não é só eu que tô investigando essa lenda. Vocês também estão investigando comigo. Vamos lá. Falta só mais um. Mais um ferrinho esquentado. Agora é só pegar essa fornalha. Depois fazer a picareta. E agora é só descer pra procurar as redstone. Agora é chegar numa caverna gigantesca. Pegar ser um pouco assustadora também. Eu achei diamante, cara. Tem um diamante aqui. Mas eu não achei a redstone. Não é possível. Eu vou pegar esse diamante. A gente pode usar pra alguma coisa. Ai, esqueleto. Tem redstone aí. A redstone é muito importante porque a gente tem que fazer meio que um totem em volta de uma placa. Pode ser porque, sei lá, o irmão do Tommy goste de vermelho ou goste de coisas brilhantes, tipo redstone. Uma coisa que eu vi também nessa lenda é que o irmão do Tommy é mais velho que o Tommy. Então a entidade dele provavelmente... Ai, que susto, cara! A entidade do irmão do Tommy provavelmente é muito mais forte e assustadora que o próprio Tommy. Quem assistiu o vídeo do além do Tommy viu que o Tommy realmente é muito assustador. Então eu tô preparado pra uma pessoa mais assustadora que o Tommy, sério. Cara, tem uma mega ravina aqui e... Olha isso! Mina abandonada! Se eu não me engano, na lenda do Tommy, tinha a mina abandonada também. Eu não lembro, galera, mas se eu não me engano, tinha. Tinha alguma coisa com mina abandonada. E hoje a gente tá no caminho certo. Vamos voltar aqui pra superfície. Nossa, o tamanho dessa caverna, cara. Que doideira. Como eu não tinha visto ela antes? Ela tá do lado da vila. E é isso mesmo. A vila tá logo ali. E já tá ficando de noite. Gente, eu só vou dar uma olhada na placa que a gente tinha deixado. Provavelmente não aconteceu nada porque a gente não fez nenhum poten. A gente não colocou redstone nem nada. A mensagem que eu tinha colocado tá inigual, né? Eu sei aonde o seu irmão está. Aquela mensagem mentirosa que eu tinha colocado. Mas infelizmente não tá... Pera aí. Galera, pera, 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 pera. Galera, eu tô arrepiado. Meu Deus! Você está mentindo! Como que é possível isso? Eu nem sabia que dava pra escrever coisas diferentes nos dois lados da placa. Pera, deixa eu fazer um teste. Vamos colocar aqui um monte de A. Aqui atrás não tem nada. Dá pra colocar um Q. Q e A. Cara, eu não sabia disso. Vocês sabiam que no Minecraft mais atualizado dá pra colocar mensagem dos dois lados da placa? Eu não sabia. Mas a única coisa que eu sei é que do outro lado apareceu outra mensagem. Você está mentindo. Então, o irmão do Tommy viu essa mensagem, galera. Ele viu a mensagem que eu coloquei. Mas ele disse que eu estava mentindo. Cara, que absurdo. Agora eu entendi o porquê desse totem. Que doideira, que doideira. Sério, eu tô em choque. Eu tô em choque. Eu não tava esperando por isso. Vamos pegar madeira aqui que eu preciso. Pra fazer esse totem, galera, é bem complexo. Não é muito difícil de fazer, mas é um pouquinho estranho. Então, a gente vai precisar de uma pá. Vai precisar também fazer depois um alçapão. A gente já tem as redstones. Agora é o seguinte. A gente vai escolher um lugar aqui. Provavelmente eu vou pegar, sei lá, cara. Acho que no meio da vila aqui. Tá bom. A gente vai ter que cavar um belo de um buraco. Bem fundo. Tem que ser um buraco bem fundo mesmo. A ponto de se alguém cair aqui, vai morrer de dano de queda. Então, cuidado pra eu não cair numa caverna e morrer de dano de queda. Mas acho que essa altura tá ótimo. Agora, a gente vai ter que subir pelo outro lado. Porque eu tenho que deixar esse buraco aí. Então, eu vou ter que subir aqui pelo lado. E é bem simples. É só acabar de volta e ir subindo. Pronto, o nosso buraco não tá feito. Agora a gente coloca um alçapão. Em volta do alçapão, a gente tem que colocar redstone. Assim. E agora, aqui no meio desse alçapão, a gente coloca a nossa mensagem. Tá, dessa vez eu vou colocar dos dois lados, pra não ter perigo de ninguém alterar. E agora, a parte mais perigosa. A gente tem que escrever que o Tommy está comigo. Eu estou com o seu irmão. A gente tem que deixar essa mensagem. Eu vou colocar desse lado e colocar desse outro lado também. Eu estou com o seu irmão. Eu estou com o seu irmão. E essa é a mentira mais arriscada que eu já contei na minha vida, cara. Eu tô contando pra uma entidade que eu tô com o irmãozinho mais novo dela. Isso é arriscado demais, cara. É muito assustador. Só de pensar que isso pode ser real, cara. Sério, eu fico até nervoso. Agora a gente precisa fazer um monte de placa de pressão pra colocar aqui em volta. O irmão do Tommy é mais velho que o Tommy, mas ele continua sendo uma criança. Então, ele com certeza cai em traps muito simples. Assim como essa. Essa trap só tem um alçapão, cara. Ele vai vir aqui e vai cair aqui no alçapão. Cara, eu acho que nenhum zumbi é tão noob a ponto de cair nessa trap. A gente pode até fazer um teste. Eu tenho que finalizar colocando as outras plaquinhas de pressão. Coloca aqui e aqui. Ó, tá vindo zumbi. Será que o zumbi vai ser capaz de cair nessa trap? Cara, nem o zumbi cai na trap. É muito difícil. Tem que ser uma pessoa muito noob. Ah, agora o zumbi caiu. Mas vocês viram que a trap funciona. Mas, cara. Nossa, eu quase fiquei aqui no meio enquanto a aranha tinha passado. É uma trap muito complicada de um player cair. Sério, é quase impossível. Só se você for muito noob do Minecraft. E além do irmão do Tommy não ser tão novo assim, ele não sabe jogar Minecraft. Ele tá no Minecraft procurando o irmãozinho dele, mas ele nem joga Minecraft. Então, ele é novato no jogo e ele nem vai saber, cara, o que é isso. O que esse sistema de redstone é? Próximo passo é simples. A gente dorme e espera ficar a Didi. Cara, realmente eu tô com muito medo de saber o que pode acontecer. E já acordamos aqui. Agora a gente tem que ver se acontecer alguma coisa bizarra. Será que o irmão do Tommy vai aparecer? Poxa, que estranho. Olha isso. Negócio com vários buracos com água, cara. Que negócio estranho. Isso daqui já tinha na vila? Sei lá. Mas aqui do lado tá a nossa armadilha... O villager. Não vai cair lá não, né? Se o villager cair na trap. A mensagem tá a mesma. Eu estou com o seu irmão. E aqui também eu estou com o seu irmão, que é aquela mensagem fake que a gente escreveu pra atrair o irmão do Tommy. Mas será que o irmão mais velho do Tommy tá aqui? Vamos quebrar essa placa? Tá aí, aí. É só a gente ver... O que ele tá apertando? Ai, villager. Sai fora, cara. Cara, sai daqui, villager. Vamos abrir esse negócio na mão mesmo, porque... Tem alguma coisa ali? Galera. Tinha alguma coisa ali. Tinha alguma coisa ali. O que é isso? Eu tô ficando de noite. Pera, o que? Eu acabei de dormir. O que é isso? Ai, galera. Caiu um monte de raio. Eu não sabia que esse negócio tinha alguma coisa estranha. Eu sabia. Sai, 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 sai. Caraca, cara. Será que tem mais alguém ali? Vou jogar uma tocha pra gente ver se consegue iluminar o lugar. Roda pra iluminar. Tá, não tem nada. Vou jogar mais uma. Olha isso, cara. Vai iluminando. Mas aparentemente... O que foi isso? O que foi aquilo? Cara, isso foi assustador. Isso foi assustador demais. Vamos fazer o seguinte. Meu Deus, tá pegando fogo em tudo aqui, cara. Apaga esse fogo, apaga esse fogo. Nossa, cara. Olha que bizarro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer essa água se espalhar. Isso. E vir até aqui. Porque aí eu faço a água cair. E a gente consegue entrar aqui no... Eita. Galera, essa cruz tava aqui. Volta o vídeo e vê se esse negócio na terra tava aqui. Não sei. Eu tô quebrando essa trap aqui porque eu não quero mais trap nenhuma. Eu quero descer lá e ver se aconteceu alguma coisa. As tochas estão ali ainda. Vou jogar mais uma tocha lá. Mas eu quero descer pra ver se tem mais alguma coisa ali. Vou tentar colocar essa água porque aí a gente consegue ver. O que tem lá. Por enquanto é só um bloco de terra e duas tochas. Mas eu não sei se... Cadê a tocha? Galera, a tocha e a terra sumiu. A tocha e a terra sumiu. Caraca. Eu não vi o que aconteceu. Mas eu tenho certeza que eles sumiram. E essa eu tenho certeza. Eu vou usar essa água pra gente descer. Porque aí a gente consegue ver o que tem. Ah, cara. Não dá pra usar a tocha. Porque ela tá na água. Ela não ilumina na água. Ai, não dá pra enxergar nada. Tá, beleza. Deixa eu colocar na segunda mão. Tá, aqui do lado tem uma trap door. Do outro lado tem alguma coisa? Deixa eu ver do outro lado. Do outro lado tem alguma coisa também, não? Então do outro lado é só um negócio sem saída. Caraca, eu tô com medo. Não sei. A gente tem que abrir essa trap door? É, tudo indica que sim. Ah, tá. Entendi. A gente tem que fazer isso. Tem um túnel pra gente passar meio que deitado. Ah, cara. Não, 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 não. Isso não é bom. Isso não era bom. Tem alguma coisa ali na frente? Tem alguma coisa ali na frente? Ai. Que isso? Que isso? Ah! É ele. É o irmão do Tommy. É o irmão do Tommy. Ah, cara. Corre. Tem mais uma entrada ali. Tem mais uma entrada. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu entrar. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Cara, tem um buraco. Não sei se eu devia... E eu caí. Eu caí. E agora? Como que eu saí daqui? Tem um jeito de sair. Vamos cavar aqui. Fornalha. Feio pra esquentar. Caraca, cara. Que medo. Deixa eu enxergar uma crafting table. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Preciso de três ferros. Que que é isso? Que que é isso? Tem alguma coisa ali. Ai. Caraca, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair, eu preciso sair. Vai logo, vai logo. Tem mais um porco ali. Ai, que coisa assustadora. Vamos logo, vamos logo. Que tensão, cara. Tô muito tenso, tô muito tenso. Vai. Três ferros. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. Faz um balde. Pega água e sobe. Sai, galinha. Que isso, cara? Um monte de galinha. O que tá acontecendo? O que tem um monte de galinha aqui? Caralho, eles tão me atrapalhando. Ah, o que tá acontecendo, cara? Sai, 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 sai. Meu Deus, tem um monte de mob, galera. Tem um monte de mob. Eu não consigo... Eu não consigo sair, porque eles tão me atrapalhando. Vamos matar esses vídeos. Calma com eles. Calma com eles. Calma com eles. Pega água. Cara, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Sai, vai. Calma com eles. Calma com eles. Sai, galinhas. Isso. Beleza. Calma aqui pro lado. Calma aqui pro lado. Ufa. Tá, deu certo. Vamos abrir espaço aqui pra esses mob para a área de subir. Não quero que essas galinhas subam comigo. Agora deu certo. Vamos embora daqui. Ufa. Cara, que medo. As galinhas morreram? Galera, as galinhas morreram. Não foi eu que matei. Tem um porco preso aqui. Ele tava aqui, ele tava aqui. Eu sabia, eu sabia. Ai, cara. O que que ele quer? Cara, eu preciso saber o nome desse cara. Porque a gente sabe o nome do irmão dele. Ele tá brincando comigo como se eu fosse uma criança. Olha isso. Ele acabou de fazer... Ele tá tampando tudo. Cara, não é possível. Cara, ele realmente é mais assustador que o irmão dele, cara. Com certeza. Eu falei pra vocês. Por ele ser o irmão mais velho, ele é muito... Ele é muito mais assustador que o irmão. E agora... Cadê a saída? Tá, é por aqui. Aqui tinha pedra. Por aqui, é por aqui. É do lado dessa... Ai, caiu o cascalho. Essa pedra era aquela pedra que eu subi. E aqui do lado era pra ser o buraco. Como que tá tampado? É cheio de cascalho. Cara, não é possível. Impossível. Cadê o tubo que a gente subiu? Não, cara. Ah, caraca. Que bizarro. Se a gente subir uma vez, a gente pode subir de novo. Ai, eu tô com medo do que vai ter na vila. Sério. Ah, depois de um ano, a gente vai conseguir subir. Ai, eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo mobs. Eu tô ouvindo os mobs. Tô ouvindo Iron Golem, cara. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu acho que eu tenho alguma coisa com Iron Golem aqui. Que isso? Um monte de zumbi. Vai, Iron Golem. Acaba com eles. Bora, Iron Golem. Trabalha. Que coisa... Cara, o que é isso? Como assim? Como que o Iron Golem consiga morrer pros bumbis? Não é possível. Cara, eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu não posso ficar nessa vila de noite. Olha essa vila de noite. Que bizarra. Ela tá meio que virando uma vila... Pera. Ela tá virando uma vila abandonada. Lá no início do vídeo, eu falei que a Sid do Tommy, original, da primeira vez, tinha caído numa vila abandonada. Dessa vez, caiu numa vila normal. Tem alguma coisa transformando essa vila em uma vila abandonada. Caraca. Vamos dormir. Não quero saber mais disso. Não quero saber. Vou curar nossa casinha e vambora deitar na nossa cama. Bora só deitar e esperar ficar de dia. E finalmente a gente vai conseguir... O que é isso? Onde eu tô? Eu consigo sair daqui. Tem um seno aqui, cara. Coisa bizarra é essa? Sai fora. Quebra isso. Caraca. Sai, zumbi. Sai fora. Uma vila abandonada? É a mesma vila? Eu não tô entendendo o que aconteceu. A gente veio parar numa vila abandonada. Por que tá saindo um monte de zumbi daquela casa? Corre, corre. Cara, eu tô tentando entender. Por que dessa vila abandonada? O que ela tem a ver com o irmão do Tommy? Pera, na real, essa vila não tem a ver com o irmão do Tommy. Tem a ver com o Tommy. Pra quem assistiu o vídeo anterior da gente investigando o Tommy, a gente meio que spawnou na frente de uma vila abandonada. Nessa lenda a gente usou a mesma seed e não foi pra uma vila abandonada. Mas agora a gente foi puxado pra uma vila abandonada. Cara, tá tudo se interligando. Que bizarro. Eu preciso urgente de alguma ferramenta pra gente se proteger. Bora fazer aqui um machadinho de ferro porque o machado quebrou. E bora jogar esses nossos itens fora. Só que galera, eu tenho que tomar cuidado com esse machado. E a lenda diz que eu, de maneira nenhuma, posso matar o irmão do Tommy. Eu não sei porquê, mas essa é uma das regras. A gente não pode matar ele. A gente tem que prender o irmão do Tommy pra meio que se livrar dele. Mas a gente não pode matar ele. Porque senão ele vai renascer muito mais forte e assustador. Mas já que agora ele já tá muito bravo comigo, tá até me teleportando, será que conversar com ele? Cara, não sei, não sei, não sei. Vamos pegar essa placa? Eu tô tentando fugir desses zumbis. Aí, logo, fica de dia, fica de dia. Bora colocar essa placa bem aqui, ó. E vamos escrever qual o seu nome. Pronto. Aí, beleza. Larga essa placa e os zumbis tão vindo aqui ainda. Sai fora, sai fora, sai fora. Caraca, cara. Ainda bem que tá ficando de dia. Cara, será que ele vai responder? Não sei. Oi, tá aqui. Qual o seu nome? Deixa eu acabar com esses zumbis, provavelmente depois ele vai responder. Sai fora, zumbi. Cara, é mais fácil fugir dos zumbis. Esperar fica de dia. Meu Deus, tem muitos zumbis nessa vila. Que doideira. Eu nunca vi tantos zumbis numa vila abandonada, cara. Não faz nem sentido. Olha isso, cara. O que é isso? Eu tô morrendo com um hit, eu tô muito forte. Espera a placa. Deixa eu acabar com esse zumbi. Isso, explode a vila, Creeper. Coloca o Creeper também. Isso. Pronto. Bora ver a placa. Será que ele respondeu? Quero saber qual que é o nome do irmão do... Será que ele vai responder? Qual é o seu nome? Atrás da placa. Pera, 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 pera. Galera, tem alguma coisa escrita na placa. Tem alguma coisa escrita na placa. Fora, zumbi. Sai, sai, sai. Tem alguma coisa escrita aqui. Tom. Então, Tom é o nome do irmão Tommy. Cara, faz sentido. Não, você não tá me esperando por isso. Cara, eu tenho que tomar cuidado porque eu quase dei um hit nele. Eu não posso bater nele. Será que ele tá querendo que eu mate ele? Porque ele sabe que vai ficar mais forte. Não sei, cara. Não sei. Eu só sei que eu preciso urgente arranjar um jeito de prender esse cara. A gente pode tentar fazer uma trap, sei lá. Uma coisa que foi loucura. Eu ter atraído ele numa trap que ele podia ter morrido. Ainda bem que ele não morreu naquele buraco. Porque se ele morresse, cara... Nossa, já era. Tô tentando fazer uma trap. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar madeira porque aí a gente pode fazer alçapão. Porque aí com os alçapões... Tem alguma coisa aqui. Eu acho que é o Tom. Tom é... Olha o olho dele. Que assustador. Vem aqui, Tom. Ficou de noite. Ele tá vindo atrás de mim. Corre, corre. Ele tá vindo atrás de mim. Sai fora, sai fora. Água. Ele não sabe nadar, galera. O Tom não sabe nadar. Eu lembro que eu li na lenda. Ele não sabe nadar. Ele não vai entrar na água. Vambora, 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 vambora. Cadê o Tom? Ele tá na água. Será que é o Tomzinho? Será que ele tá indo na água? Sai daí, Tom. Ele não sabe nadar. Sai, sai. Como é que eu tirei ele ali? Eu não tenho nada. Coloca bloco. Tampa água, tampa água. Não, eu não acredito. Galera, ele pulou na água. Não era pra ele pular. Eu achei que ele não ia pular porque ele não sabe nadar. Não, galera. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. O Tom morreu. Então agora ele vai virar a versão assustadora dele. Saiu um raio. Não, corre, 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 corre. Caramba, caramba, caramba. Meu Deus, tô com meus corações. Recupera essa vida, recupera a vida. Recuperamos a vida. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dormir e eu vou fugir dessa vila o mais rápido possível. Porque senão, cara, ele vai acabar me achando. Vai, 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 vai. Caraca, não tá dormindo. Eita, foi isso. O que que eu... Não, não, não. Vocês viram aquilo? Tinha alguém ali. Não mexa com minha família. Não mexa com minha família. Como assim? Ah, que isso? Fogo, água, água, água. Caraca, cara. Que coisa... O que é isso? Onde eu tô? Pera, galera. É igual no vídeo anterior. É igual o vídeo do Tony. No vídeo do Tony eu fiquei preso no negócio de bedrock. Mas agora é bedrock com água. Não, não. Tom, Tom. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri